Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos aqui no Cyber Bugs. O pessoal tá falando que não é mais Cyber Bug, né? O jogo tá melhorzinho. E como você tá vendo aqui, eu tô com o Nissan GTR. O pessoal pediu pra me mostrar os carros que eu tenho aqui no Cyber Bugs. Só que eu preciso encontrar um lugar aqui pra me estacionar. Eu acho que eu vou estacionar aqui mesmo. Aproveitar que tá de dia, tá? Pra me te mostrar os carros que eu tenho aqui no Cyber Bugs, tá? Ontem eu mostrei na live e a galera pediu pra me mostrar aqui pra quem não tá acompanhando a nossa live, tá? Esses mods aqui eu pego lá no Nexus Mods. É muito fácil, viu, de instalar isso aqui. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo, tá? Se a galera gostar desse conteúdo. Esse aqui é o meu GTR, que ele tem um som muito bacana. Meu personagem, vou ter que colocar um mod de roupa nele, porque essa roupa que ele tá usando tá horrorosa. Eu bati esse carro, olha só como é que ele tá todo ferrado ali, ó. Mas ele ainda tá bonitinho, tá? Deixa eu sair do carro aqui. Pra mim puxar outro carro, vou estacionar eles aqui mesmo. Deixa eu puxar outro aqui. Eu já solicitei, deixa eu ver onde é que ele tá. Ah, nossa, tá lá longe, velho. Deixa eu correr até lá. Esse aqui, como vocês estão vendo, né? É um Runigan lá do Forza Horizon. Eles pegaram o carro do Forza Horizon e colocou aqui o pessoal... Nossa, o trânsito daqui, eu vou te falar um negócio. É terrível. Esse aqui, ele é bom de drift, tá? Tem uns modelos que tem um som legal. O som desse carro aqui tá muito bom. Ele tem uns efeitos aqui na frente, tá? Sai fumaça. Eu acho que nem o Forza Horizon... Não, o Horizon tem a saída de fumaça ali na frente. Esse aqui é outro modelo que eu tenho, tá? Vou deixar ele aqui. Pera aí, parar aqui. Eu acho que não vai dar pra... Não vai dar pra eu sair do carro, não. Eu acho que aqui vai atrapalhar. Deixa eu encostar ele mais pra frente aqui. Deixa eu até colocar na interna aqui pra você ver. Eles, tipo assim, tem umas características modernas no carro, tá? Que o pessoal que mexe com o mod coloca nele. Mas como você tá vendo aí, o campo de visão interno é muito, muito bom. Deixa eu colocar ele aqui. Beleza, aqui tá bom. A gente não tem muitos controles do carro, tá? Mas, mano, olha só que bonito. E olha que o gráfico do meu jogo não tá lá essas coisas, não, tá? Eu vou puxar outro carro aqui que eu tenho. Ele acabou descendo aqui de novo. Mas acho que não atrapalha ninguém, não. Cadê o outro carro? Ah, ali do outro lado da rua. Pera aí, meu filho. Calma aí, calma. Esse aqui, né? O Mustang. Eu acho que esse aqui talvez o pessoal pegou a modelagem do Horizon também, tá? Ou pode ser de outro jogo, né? Acho que o Decru também tem esse carro. A parte interna dele, ó, como você tá vendo aqui, ela tem algumas características, né? No menu ali e tal, na tela dele, que é bem diferente e tudo funciona normalzinho, como você tá vendo aí, ó. O pessoal que mexe com o mod, eles dão um jeito de dar uma modernizada, não é mesmo? E, mano, o controle é de boa, ó, pra você controlar o carro. Só que é o jogo que controla as marchas, né? Tipo GTA isso aqui. Então a gente não tem como passar as marchas. É o jogo que controla. Eu não gosto disso porque tem muita coisa que você quer fazer e não dá, né? Olha aqui, o carro subiu na calçada, velho. Ele tava fora. Vou colocar esse aqui aqui. Beleza. Lembrando, se você tá curtindo, gosta, gostaria que eu trouxesse mais vídeos como esse e mostrar como que faz pra colocar, comenta aí que eu vou aprender mais sobre isso aqui. Tem até mod gráfico, né? Eu puxei agora um post e eles vêm de lá de cima agora, né? Tem que ficar de olho aqui porque é... E aí, velho? Pera aí. É muito fácil você ser atropelado. Deixa eu... Deixa eu ver aqui, cara, se ele tá arranhado, alguma coisa. Não tá, não. Porque geralmente eles ficam arranhados. Eles têm alguns detalhes, tá? Escapamentão ali saindo fumaça. Deixa eu ver aqui, velho. O freio é da BBS, o pneu, tá? Esse aqui... Acho que esse mod aqui não é do Horizon, tá? Deixa eu entrar no carro aqui. Parte interna dele... A parte interna dele tem uns bagulho lá diferente, né? A parte externa a gente tem até essa camerazinha aqui. Olha a distância que fica. Olha esse campo de visão, cara. Acho que o GTA é assim também, né? Comenta aí se eu estiver errado. Mas olha esse campo de visão que top, mano. Eu vi que tem como adicionar uns mods de traçado, né? De corrida. E esse jogo aqui tem uns modos de corrida também. Depois eu vou pesquisar mais sobre isso pra gente levar uma... Trazer umas corridas aí pro canal. Mas hoje eu só quero apresentar os carros. Deixa eu puxar outro carro aqui. Eu tenho uma BMW. É aquela ali? É. A porta dela tá muito feia, cara. Eu vou ver se eu... Depois eu baixo outra cor desse carro. É porque eu queria... Eu pedi uma com detalhes branco e preto, né? Só que, mano, essa porta aqui, velho. Ficou feia demais. A roda dela gigante, tá? Eu deveria ter pego a versão black. É só baixar o mod das cores do carro também. Essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na parte interna. Olha os detalhes dela. Tá muito brega, né? Esse vermelhão aí. Achei feio demais. Esse carro aqui, eu acho que é o mais ceinho que eu tenho. Já vou direto colocar ela aqui. O som dela tá muito bom, tá? O som dela tá muito bom. Alguns carros não tá com som legal, não. Mas essa BM aqui... Pelo menos o som do carro tá muito, muito bom. Os detalhes dela também, tá? O sol tá rachando aqui. A gente tá virado pro lado do sol. Então, o branco aqui tá brilhando muito. Deixa eu puxar outro carro. Esse carro aqui, velho, ele tem o som, tá? Eu tenho que ficar de olho aqui pra atravessar a rua. Pera aí, meu filho. Calma aí. O carro vai lá longe. Deixa eu entrar nele aqui. Esse aqui, esse V... Oi, escuta esse V8. Aqui tá... Ô, velho. O som desse aqui é o melhor, viu? De todos, o som desse aqui combinou muito com o carro. Muito top, tá? O probleminha é que a gente não tem controle do câmbio de marcha, né? Vamos lá. Vamos colocar ele aqui. Esse aqui é muito fácil de colocar. Mano, você só copia os arquivos e joga dentro da pasta do jogo, tá? Só isso. Esse aqui tá no detalhe, olha. Esse carro aqui eu nunca vi em nenhum outro jogo, tá? Esse aqui... Pera aí, dá tempo de atravessar? Dá tempo... Ainda bem que o pessoal aqui é de boa. Mano, e olha o detalhe. Olha isso aqui. Olha isso. Olha o motosão do bicho. Dá pra abrir do lado de fora. Nem o Horizon tem isso, né? Como é que eu fecho agora? Cadê? Pera aí. Tem que aparecer o botão aqui. Fechou. Esse aqui eu nunca vi em nenhum outro jogo. Se você souber qual é o jogo que tem esse carro aqui, me fala aí porque eu não sei. Porque o pessoal pega a modelagem, tá? A galera vai lá e pega a modelagem e adiciona no outro jogo. E tudo tem as marquinhas da Ferrari, tudo bonitinho. Todos, né? Só esse personagem meu. Ele tá com a roupa de morador de rua, velho. Olha, o som desse aqui eu não sei se é esse som, tá? Mas o som desse carro aqui... Isso aqui não é Ferrari, não. Esse motor aqui. Eu acho que a galera dos mods, né? Eu sou lá e não captou direito o som do carro. Mas... Olha o detalhe. Lindo, tá? Muito bonito. Deixa eu ver se dá pra colocar aqui. Uma suspensão doida demais. Deixa eu descer dele. Bonito, hein? Esse carro aqui é bonitão, viu, velho? Esse aqui... Tem mais carro. Deixa eu puxar mais um aqui. Cara, esse aqui eu queria muito no Horizon. Cadê? Ah, não. Tá lá embaixo, mano. Olha o maravilha. Até que esse jogo aqui, velho, o gráfico dele melhorou muito, tá? Eu ganhei esse jogo aqui no lançamento. Ganhei ele no lançamento. Só que eu joguei pouco. Tem muito diálogo, cara. Não tem... Eu achava que tinha mais ação. O jogo tem muito diálogo. Pra quem gosta, é muito bom. Painelzinho da Ferrari, tá? Essa aqui é a Puro Sangue, né? Esse carro, eu queria muito esse carro no Horizon. Olha o som dela. A gente tem essa câmera aqui. Tem essa aqui, ó. Essa câmera aqui, meu amigo, eu achei ela muito legal. Porque você tem um campo de visão muito grande, olha. Tem um campo de visão. Essa aqui é muito grudada. Essa aqui é um pouquinho mais à frente. Eu tenho certeza. Dá pra gente perceber que todos os carros aqui, o pessoal que coloca o mod aqui no jogo, eles adicionam um efeito meio que futurista no som dos carros, tá? Esse aqui também, eu acho que a maioria dos carros que tem aqui, eles abrem a capota. Aqui dá pra gente ver a modelagem do motor perfeita, tá? Pessoal aqui que trouxeram esses mods aqui. Eu não sei se isso aqui abre. Acho que não. Alguns carros não vão abrir, né? Porque alguns carros não vão abrir se, por exemplo, a modelagem do jogo não permite abrir. Que nem o Forza Horizon. Acredito que no Forza Horizon, isso aqui não dá pra abrir, não, né? Então, ele não vai abrir aqui. Dá pra ver que eles colocam uns detalhes roxos ali, né? Esse aqui já dá pra abrir motosão lindo, né, velho? Lindo, lindo. Deixa eu puxar outro carro aqui. A gente tem mais um carro que eu gostaria de ver. Esse carro lá no Forza Horizon, né? Tem muitos carros aqui que eu gostaria de ver lá. Nossa, essa rua aqui tá muito movimentada. Aquele ali é o Gemara, o Gemara. Quem não gostaria de ver o Gemara? Pera aí, rapaz, pessoal. É difícil, viu? Olha só que bonito. Ó. Esse aqui eu nunca ouvi o som do motor desse carro, então não sei se é assim, não. Só sei que é bonito. O bicho é bonito, viu? Um pouco mais de longe. Aqui a gente tem a interna dele, né? Ele tá meio bugado, né? Olha isso. Tá bugado isso aqui, velho. Tá bugado. Tem alguns carros aqui que são bugados. Eu tenho um pouquinho mais de carros aqui, mas eu acho que tá tudo bugado. Eu não gosto dessa câmera. Fica desse jeito, não. Eu gostaria que ela ficasse fixa. Deve ter mod. Esse jogo aqui, velho, tem tanto mod que dá pra gente fazer uma série, tá? Vamos ver se a galera vai gostar e a gente pode trazer uma série. Mostrar como é que instala os mods e tal. É bem simples, mano. É coisa simples. Temos a STI. STO. Peraí, carro. Meu Deus do céu. Essa aqui pegou do Horizon, né? Acho que foi do Horizon essa aqui. Certeza. Olha só. Essa aqui tá com o som de Lamborghini com a pegada futurista, né? Dá pra gente escutar um som diferente. O som é de Lamborghini, mas tem algo. Os caras do mod, eles adicionam alguns efeitos porque o câmbio é automático, tá? Deveria ser manual, velho. É, o GTA também é câmbio automático, né? Então não ia ser diferente aqui, não. Mas eu vi o pessoal dizendo que tem como adicionar uns mods aí que dá pra deixar a questão de controle do carro bem melhor. Eu vou instalar e reinstalar o jogo novamente pra me fazer esses processos aí e ver se dá pra gente aproveitar melhor. Eu vou ver como é que faz pra liberar as corridas, tá? Aqui tem um modo Velozes e Furiosos nesse jogo aqui. Esse carro aqui, cadê ele? Ah, tá aqui embaixo. Ele tá bugado, mano. Deu até pra ver que ele tava preto ali atrás, né? Essa aqui é da onde que foi que pegou esse carro aqui, adivinha? Essa aqui pegou lá no Decru, né? Esse carro aqui pegou lá no Decru. Será que ele abre aqui na frente? Deixa eu ver se abre. Ah, ele abre sim. Então lá no Decru deve abrir aqui. Não tem o que abrir aqui, né? Tem não. Só faz o barulho, o motosão ali na frente. Ele tá com um bug aqui. Ah, a Didi não dá pra ver não, mas à noite ele tem um bug aqui na porta, mano. E o som dela não tá bom, tá? Deixa eu ver. Ah, não tá bom. Não. Isso aqui não é som de Lamborghini, não. Isso aqui não é som de Lamborghini, né? Ah, mas tem toda a funcionalidade, né? O aerofólio ali. Deixa eu ver. Parou, fecha. Beleza. Somzão de turbo. O som de turbo. Tem alguns carros que eu acho que o pessoal coloca algum som padrão, né? Mas o som original do carro não é esse aqui não. Tomara que atualizem esse carro aqui, que ele é bonito, né? Esse carro aqui é bonito, mano? Poxa, eu já mostrei um monte de carro. Tem mais. Tem mais uns três ou quatro. Esse carro aqui eu não sei como que eles trouxeram esse carro pra cá, porque, velho, esse carro é muito novo, mano. Esse carro é muito novo. Ai, vai pra onde? Pera aí, moço. Ixi, vai bater. Olha lá, velho. Bateu. Cyberbugs. Cyberbugs. Cyber fucking bugs. Olha ela aí, ó. Essa aqui é a nova Lamborghini, velho. Mas já arranhou o carro ali. Vou ter que sair. Deixa eu entrar logo no carro aqui. Deixa eu entrar logo nela aqui. Pera aí. Mostrar a parte interna. Eu vou ter um mod que você consiga aumentar o FOV, tá? Olha o teto dela. Tem aquele negócio que o pessoal manda colocar, que fica brilhando o teto. Tem outro carro que tem essa configuração também, tá? Tô escutando o som de polícia. Por favor, velho. Polícia aqui é chata, viu? Olha só a traseira dela. O som não tá legal. Não é esse o som do carro. Não gostei. Deixa eu afastar um pouco mais pra você ver. Cara, o que você achou dessa Lamborghini? Eu, sinceramente, mano, não acho que esse carro aqui merece substituir a Huracan, não. A Huracan. Eu... Comenta aí. Eu, sinceramente, não gostei muito, não, tá? Olha o tanto de carro, velho. O tanto de carro que eu consegui colocar no game. Tomara que arrumei o som desse carro aqui. Porque esse aqui não é som de... De Lamborghini nunca. Aqui não vai abrir? Abriu. Ah, ele tem alguns pontinhos aqui. Isso deve ser alguma coisa de mod, hein? Interessante. Atrás, geralmente, deixa eu ver aí. Mano, esse carro aqui substitui a Lamborghini num... A Huracan. Comenta aí o que você achou. Não gostei, não, viu? Nós temos aqui um Lexus. Tá lá embaixo. Ele fica do outro lado. Eu olho pra um lado e ele aparece do outro. O jogo é esperto, né? Esse Lexus aqui a gente tem no Forza Horizon. Só que essa versão aqui não é do Horizon, não, tá? Porque ele tá com a cambagem muito forte, a cambagem dele. O pneu é diferente. Essa roda não tem no Horizon. E o escapamento dele também é diferente, ó. Como você tá vendo aí a parte interna dele. Tem o logo da Lexus ali e tal. Esse aqui tá mais pé no chão, né? Esse aqui pode ter som de V8. Deixa eu ver. É, esse aqui não tem problema, não. Esse aqui eu já gosto da aceleração desse carro aqui. Eu gostei muito. Essa redução de marcha a gente que deveria controlar, né, velho? É uma pena. Deixa eu colocar ela aqui. Vou parar aqui no canto aqui. Já tem muito carro, hein? Já tem muito carro. Será que ela abre aqui na frente? Deixa eu ver. Abre sim, motosão. Engraçada a velocidade que abre. Falta quebrar o trem. A gente tem uma meca aqui que eu escolhi... Eu escolhi uma cor especial dela, tá? É a cor que a gente... Que aparecia lá no Horizon, né? No início do Forza Horizon. Tinha essa cor aqui que é uma cor meio... É, de camuflagem, né? É pra camuflar o carro. Vamos lá. Essa aqui tá com som de Lamborghini, né? Ou é assim o som desse carro? Não, eu acho que não é, não. Tem alguns carros aqui que tá com som bacana, mas... Esse aqui não combinou muito, não. Esse carro aqui tem um som meio de Fórmula 1, né? Esse aqui não combinou muito, não, o som dele. Vamos deixar aqui. Mas olha só, em questão de modelagem aqui no jogo... E olha que o gráfico do meu jogo aqui não tá no talo, não, viu? Eu nem usei mod de imagem, tem como melhorar mais a imagem com mod e nem fica pesado. Eu tenho aqui um Mitsubishi Lancer. Esse Lancer aqui, velho... Ele parece aqueles Mitsubishi Lancer do... Do Decru, tá? Decru do... Eu acho que ele tá... Eu acho que é Need for Speed, hein? Por causa dessa placa aqui. Eu acho que pode ser Need for Speed esse carro aqui. O som dele não tá característico de Mitsubishi Lancer. Tá bem, é... Eu acho que deve ter um som de carro padrão aqui, né? O pessoal que traz o mod pra cá... Alguns carros, eles não trazem o mod com som original, né? Acho que eles deveriam colocar também. Ia ser top, viu? Olha só, velho. Olha o detalhe. Que bonito. Tudo bem feito, hein, mano? Muito, muito bem feito, cara. Topzera, viu? E olha que a galera tá começando aí nesse negócio de mod aqui, né? Eu acho que no futuro deve ficar mais perfeito ainda. Eu só tenho mais dois carros agora. Tem essa... Esse Porsche aqui. Foi o primeiro carro que eu coloquei aqui. Esse aqui é o primeiro carrinho que eu coloquei. Ele tá com som bacana. Pelo menos ele não tá com som de V8, né? A parte interna dele aqui, ó. No detalhe. Esse aqui não tem no Forza Horizon. Eu não sei que jogo Gran Turismo. Ah, os caras devem... Será que eles pegaram do Gran Turismo isso aqui? O som dela tá ok. Pelo menos não tá com som de V8, né? Tá um som... Meio abafado. Tá bom. Tá ruim, não. Pelo menos não tá com som de V8. Eu ia ficar triste se tivesse som de V8 nesse carro aqui. Olha só a quantidade de carro, mano. Moço, nem cabe na garagem esse aqui. É muito carro. Deixa eu colocar ele aqui. Vou pegar o último carro agora. Esse aqui eu não sei se ele abre aqui. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se... Ah, a frente ele deve abrir, né? Deixa eu ver. Não, também não abre, não. Ah, tá. Esse aqui é meu último carro. Ele tá vindo ali. Deixa eu ver se dá pra atravessar a rua. Mano, Cyberpunk é movimentado. Esse aqui eu não gostei do som dele, não. E ele parece muito drift. Ele sai muito de traseira, velho. Esse aqui, ó. Ó. Eu achei o somzinho dele muito genérico. Esse aqui ele sai de traseira, tá? Esse aqui é brutalidade máxima, meu parceiro. Ó. Ele acelera demais. Esse aqui acelera muito. Eu achei ele um pouco instável. Eu acho que ele é Horizon, tá? Eu acho que esse aqui... Apesar que em outros jogos tem esse carro aqui também, né, velho? Em outros jogos tem esse carro aqui também. Mas olha só. Mano, insanidade máxima, cara. Mano, então é isso. Eu quis trazer meus carrinhos aqui do Cyberpunk pra eu ver se a galera gosta aí e tal. Deixa o like aí pra dar aquela incentivada. E assim eu vou pesquisar mais mods aqui. Ver se tem corridas pra gente fazer aqui no Cyber. outras opções que a gente tem, tá bom? Comenta aí o que você achou. Eu espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. Eu espero que tenha gostado. Eu espero que tenha gostado. Vamos lá.